Oi pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flor e hoje eu e vocês vamos fazer esse bolo delicioso de morango. Quer aprender? Gosta de bolo de morango? Esses serão os ingredientes do nosso bolo. Dois copos de açúcar, um de leite, meio de óleo, quatro ovos, um saquinho de gelatina sabor morango. Vamos começar a nossa receita batendo esses ingredientes no liquidificador. O ovos, o açúcar e o leite. E vamos bater. Após bater bem, vou adicionar a gelatina e bater mais um pouco. Aqui eu bati a gelatina até dissolver bem. Colocar duas xícaras de farinha de trigo nessa mistura. Pronto, duas xícaras de farinha. Vou mexer bem até juntar tudo. Prontinho, misturei bem. Vou adicionar essa massa, uma colher de sopa de fermento. Usei a tampinha do fermento como medida. E vou misturar. Vou colocar na forra untada e enfarinhada. Lembrando que vou usar a forra mineira que não precisa ir no forno. Vou assar no fogão em cima mesmo. Aqui o nosso bolo. Vou tampar e esperar uns 20 minutinhos. Enquanto o nosso bolo assa, vamos bater a cobertura. Vou usar meia caixinha de creme de leite e uns seis moranguinhos. Colocar tudo no liquidificador também e bater. E nossa calda ficou pronta. Tá aqui, só esperar o bolo assar e a gente vai usar. Vou deixar reservado até o bolo assar. O bolo ficou pronto, vou furar tudo pra jogar o recheio. O recheio vira uma mousse de morango. Vamos decorar com alguns moranguinhos. Prontinho, nosso bolo de morango ficou assim. Tem uma massa crocante e dentro é bem macio. Olha gente, que delícia. Espero que tenha gostado da receita. E faça o bolo, vocês vão se surpreender com o sabor.